Fala gurizada, tudo beleza? Olha só, eu acabei de gravar um vídeo aí a bordo do Monzão aí, tá? E eu gostaria de dizer pra vocês o seguinte, ó Na minha opinião o vídeo ficou bacana Só que eu tô passando aqui rapidinho pra dizer pra vocês o seguinte, ó Fiquem até o fim do vídeo No fim do vídeo tem aquela surpresinha, tá? Então espero que vocês curtam aí E bora pro vídeo aí Fala gurizada, tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Olha só, hoje é dia 28 de junho 2020, domingão de tarde, ó Estamos aqui na BR-101, sentido a cidade de Ararancuá, Santa Catarina E eu gostaria de dizer pra vocês que hoje Eu fiz a publicação de um vídeo um pouco diferente Que foi o vídeo motivacional aí que eu gravei ano passado A bordo do Omega Head, né? E assim, foi muito legal Eu já li alguns comentários, já respondi Recebi bastante mensagens aí através do WhatsApp De pessoas que pegaram meu número em alguns grupos aí A gente já trocou uma ideia aí Pessoal dizendo que gostou muito do vídeo E hoje eu vou fazer mais um vídeo diferente aqui Então assim, ó, se tu tá acompanhando aí Já dá o like aí Se não é inscrito no canal, se inscreve Que de agora em diante a gente vai colocar em dia aí Todo o conteúdo pendente E alguns vídeos aí diferentes e não diferentes, né? Vamos fazer vídeos Então é o seguinte, pessoal Nesse exato momento, ó Estamos aí a bordo do Monza Club 1994, ó Azul, Cezane Né? E nesse exato momento eu fechei 1199 km rodados Vamos arredondar pra 1200, né? Então eu gostaria de explicar pra vocês aí Quer dizer, são 1200 km rodados em 27 dias Gostaria de compartilhar com vocês A minha percepção de uso do Monza Nesses primeiros 27 dias aí Vamos colocar 30 dias, né? Então, começando do princípio, né? Eu deixei o Vectra praticamente parado Eu andei duas vezes no Vectra Rodei um pouco mais de 200 km no carro, né? E no Monza já rodei esses 1200 km Então eu vou compartilhar com vocês aí As minhas percepções desse novo carro velho aqui, tá? O carro continua muito sujo, né? Mas aqui dentro tem um cheirinho tão bom De um cheirinho aqui que eu comprei da Glade Bem bom, né? Olha aí Vou começar a dizer, falar pra vocês Do estofado do Monza, tá? Cara, estofado muito bacana Os bancos são realmente muito confortáveis, né? Então, essa posição de dirigir aqui Que eu tô usando Me deixa bastante confortável Eu que tenho o costume De encostar o braço aqui na esquerda, né? E ficar assim Esse volante Eu gostei bastante desse volante Ele é côncavo aqui assim, né? E esses quatro raios Eu acho que o tamanho dele É um tamanho muito bacana Não tenho o que reclamar desse volante Acho que ele casa muito Casou muito bem com o carro, né? Ele lembra muito o volante do Ômega Só que, claro, maior Então, esse cockpit assim dele Gostei bastante, tá? O fato de eu acreditar Que os carros dos anos 80 Essa distância do painel aqui Ela é menor, né? Isso aqui é uma característica Desses carros da linha dos anos 80 Principalmente Opala, né? O Opala que é bem assim Cortado, quadriculado É muito simples, né? Vou dizer pra vocês Que o Monza sofre do mesmo problema do Vectra Essa questão dos controles do vidro elétrico Ser aqui no painel Eu acredito que se fossem aqui na porta Eu acho que ia ser bacana É uma questão de posicionamento Ergonomia Mas isso na minha opinião, tá? A suspensão do Monza É como o pessoal falava Nos anos 80, anos 90 O carro é um carro muito confortável É um carro médio muito confortável Eu tento comparar ele nos dias de hoje Com algum carro da nossa linha Obviamente, os carros de agora Apesar deles não serem tão resistentes Quanto esses carros eram Entendam-me Não tô falando quanto a tecnologia, né? Eu tô falando de robustez, assim Eu não sei se carros como o Onix, por exemplo Como eles vão estar rodando daqui 25 anos Eu não sei dizer pra vocês Isso é uma coisa que eu tô sempre me perguntando Até mesmo pelo fato da obsolescência programada, né? Eu não acredito que esses acabamentos Como eram num carro de quase 30 anos Vamos colocar aí 26 anos Um estofamento de um carro de 26 anos Esteja em tão boas condições, assim Eu não sei se esses carros que a gente tem aí Atualmente, eles vão manter essa qualidade, né? Então eu acredito que a robustez desses carros dos anos 80, anos 90 Bom, enfim, era uma outra época Precisava-se construir carros melhores Justificar Até porque não era qualquer um que poderia comprar um carro desses, né? No caso do Monza, em específico O Monza, ele era o queridinho Das famílias de classe média Todo mundo queria ter as propagandas Eu me recordo de muitas propagandas Não dos anos 80 Mas logo no início dos anos 90 Eu me lembro de muitas propagandas do Monza Familiares meus, como eu já disse no vídeo anterior aí Familiares meus, tios, dindos, né? Eles tiveram o Monza durante muitos anos Eu tenho um dindo meu Que ele teve Monza até 2004 Quando ele comprou um Vectra 0km Então, a minha percepção do carro Quanto à suspensão é É um carro muito firme Eu vou dizer pra vocês Algumas vezes eu já acelerei ele A 170 por hora Ele vai muito firme Só que assim Qualquer curva que tenha Ele já fica Ele fica um pouco dançarino, né? Um pouco dançarino na estrada Digamos assim, né? Então, eu pude perceber isso Essa é uma questão que Não vou dizer que me incomoda Porque eu estiquei até essa velocidade Pra testar o carro, né? Não tinha ninguém na estrada Eu fiz um teste Então, eu pude perceber isso É um carro muito firme Não sei se é por causa que esse carro Ele tá muito bem cuidado A suspensão foi totalmente trocada Então, eu não sei diferenciar Então, eu não sei diferenciar Se de fato Todos os monzas estão Tão confortáveis e justinhos Como esse daqui, tá? Essa é a percepção que eu tive Quanto à suspensão Esse painel Confesso pra vocês Eu tô passando um pouco de trabalho com ele Mas é um trabalho Não tô falando do lado ruim, tá? Porque assim, por exemplo A temperatura Apesar da gente estar na estrada Ela tá lá Muito próximo do frio Só que A ventoinha Tá ligando no horário certo A válvula termostática Não tá travada Então, não sei se é um sensor do painel Ou o que Olha ali, ó Ele aumenta, diminui Mas não sai Fica muito próximo Do frio Não Dando uma temperatura inadequada Nesse momento Nós estamos a quase 80 km por hora Mas se eu mostrar pra vocês aqui No GPS do meu celular Ele tá andando a 85 km por hora Essa calibração Eu não sei explicar Porque eu sempre fui acostumado ao contrário, né? De no caso ali Ele marcar 80 km por hora Mas a velocidade real do carro É 75, 76 km por hora O marcador de combustível É um tanto quanto interessante Ele Ele balança muito Né? Então ali Ele tá Com um quarto de tanque Digamos assim Só que volta e meia Daqui a pouco ele sobe um pouquinho Se aproxima da reserva Né? E eu tava com meio tanque de combustível Daí eu andei um pouquinho Sei que esse um quarto É verdadeiro Só que eu não sei Por que que ele marca assim, tá? Então não gostei Dessa questão da Da marcação Não estar 100% correto Ó as lojas Havan aí, ó Gasolina 389 aqui Posto Shell A gasolina tá aumentando Sem a Petrobras De quem tá De quem tá passando o trabalho Esse é o resumo da história Bom, voltando quanto a isso Então isso no painel Eu não gostei muito Confesso para vocês, tá? Então Mais do que nunca Eu acredito que Essa mudança Eu devo fazer no carro Que seja Colocar um painel Que tenha o econômetro Colocar o painel Que tenha o contagiros, né? Eu tô procurando Aí ver se eu encontro Um painel Decente Com preço Decente, né? Não vou pagar Nada muito caro Porque Eu vi que é bem É bastante simples Trocar esse painel Eu até cogitei A ideia de Usar esse painel Né? E bolar Alguma coisa Bom Se eu falar pra vocês agora Eu vou estragar o conteúdo Do próximo vídeo Então A minha ideia é Trocar esse painel Tá, pessoal? Então isso É inevitável Eu não vou ficar com esse painel Original Do Monza Club Tá? Infelizmente Ou felizmente Enfim Tá? É a minha percepção Quanto ao carro É A velocidade do ar Não tá funcionando Ela tá funcionando Na velocidade mínima Ao máximo Eu acredito que seja Problema da resistência Então O ar-condicionado Desse carro Gela muito Mas muito 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 mesmo Tá? É Olha Gela mais que carro novo Não sei explicar Então Como tá fazendo Um período de Um certo frio aqui Eu nem tô usando O ar-condicionado Né? O que mais Que eu posso dizer pra vocês Da minha percepção Do carro, tá? É um carro Bastante na mão Nesse momento A gente tá com tudo Fechado O carro tá bastante sujo Né? A gente não Não escuta nada A direção não treme Como vocês podem ver Não puxa pra lado Nenhuma a direção Né? Porém Eu descobri que ela tá Um pouquinho mais Pra esquerda Né? Talvez aí A minha ideia é que Quando fechar Os 125 mil quilômetros Eu devo fazer um rodízio Desses pneus Que a gente tem aí E fazer uma geometria E aí alinhar esse Alinhar essa direção Ela tá um pouquinho Agora A gente tá Eu tô dirigindo aqui Obviamente, né? Não dá pra perceber Mas ele tá um pouquinho Desalinhado Até a velocidade Que eu andei nele O carro não bate nada Não sacode nada Nada, nada Ele é um carro Muito na mão Tá? A direção dele Muito firme, ó A resposta é imediata Não tem folga Né? Então A minha percepção Desse carro É que A cada dia que passa Eu tô gostando Ainda mais dele Né? É Ele tá Acima das minhas Expectativas Vou ser bastante honesto Com vocês Eu não esperava Que o carro fosse Tão bom assim Obviamente Eu tô descobrindo Alguns defeitinhos nele, né? Defeitinhos que eu digo Que se for Botar na ponta Do lápis mesmo Não são nem defeitos, né? Mas vamos lá Vale ressaltar Ele tá com O porta-mala Às vezes Como a gente mora Na praia agora A gente pega um trecho De dois Dois quilômetros e meio Aí De chão batido, né? Olha aí, ó Mais uma pausa Cidade de Araranguá À direita Florianópolis À esquerda Então Nós vamos aqui À esquerda Pra dar mais uma voltinha De carro Essa semana Praticamente Eu não rodei, tá? Pessoal Eu vou contar pra vocês Que essa semana Eu tirei o ômega E trouxe o ômega Pra garagem Ou seja Ele rodou 70 metros Né? Vocês viram Uma foto No Instagram Aí, né? O Vectra Eu não rodo Já fazem Nossa Duas semanas Que eu não rodo Com ele Liguei ele Apenas uma vez E o Monza Essa semana Eu rodei Um dia Fui na padaria E fui Não, minto Eu vim até a cidade De Araranguá Aqui Pra resolver um problema Pra um terceiro Aí Foi o que eu rodei Na segunda-feira Da semana No primeiro dia Da semana Depois eu fui Na padaria Com ele E rodei Quatro quilômetros Foi isso que eu rodei Tá? Então os carros Estão praticamente parados Trabalhando em casa E mais a obra Rodam muito Muito pouco Né? Descobri esses defeitinhos O porta-mala abre Eu não sei em que momento Não é sempre Mas às vezes ele Abre quando tá andando No parelepípedo E eu vejo ele Porque eu escuto Um barulhinho Que é quando a tampa Bate novamente Então deve ser Algum ajuste Pequeno ajuste Na tampa do porta-mala Eu acho que isso É simples de resolver Mas é isso Pessoal É um carro gostoso De andar Ah Assim ó Vou explicar pra vocês Eu até gostaria Da ajuda A minha embreagem Ela tá um pouco curta É uma coisa Que eu vou trocar aí Nós vamos trocar aí Tá? É E o câmbio Aqui ó Ele tem uma folguinha Eu andei pesquisando E vi que isso É um problema Desses Desses bonzas Que tem uma bucha Que costuma A dar desgaste Né? Mas olha só O meu aqui ó Ele tem uma folguinha Muito leve Eu tô em quinta marcha Aqui Ele tem uma folguinha Muito leve Só que as vezes Eu não sei se é por causa Da embreagem Mas as vezes Ela dá uma Numa primeira marcha Ali mais ou menos Ele demora Pra Engatar ela Ou ela entra De forma mais É Rígida Digamos assim E eu sei que o óleo Desse câmbio Foi trocado pelo Camilo Então eu não saberia Dizer o que que é Mas Em termos Do carro em si É isso Os faróis do carro Eles ainda Estão um pouco Desregulados A gente vai estar Regulando em casa Em uma hora E Só que eu percebi Que os faróis São muito bons Tá? O facho de luz Dele joga Bastante Apesar de precisar Da regulagem Como eu falei Mas no mais É um carro Muito gostoso De andar Ele te convida Pra dirigir Tá que nem aqui Eu tô na estrada Claro Eu tô andando A 80 por hora No painel 80 85 De velocidade real É um carro Que não faz Um barulho Sequer É gostoso De dirigir Aqui dentro Não tem Na cabine Não tem nenhum barulho Tá Até andando Na cidade Num Num trecho Mais comprometido De asfalto Não tem Num barulho Assim É surpreendente Tá? Então assim A cada dia que passa Tô criando Uma Uma conexão maior Com o carro Tá? Confesso pra vocês Aí Que ele tá Ele tá Superando As minhas Expectativas Certo pessoal? Então aqui Vou entrar aqui Pra fazer o retorno Já né? Tá? Eu tô querendo Fazer uma viagem Semana que vem Aí de uns 500 quilômetros Pra conhecer ele Um pouco mais Na estrada Né? Então Não é certo ainda Mas se eu for Fazer essa viagem Eu vou Testar a questão Do consumo dele Que vem me surpreendendo É... Mesmo andando Dentro da cidade Aí esse carro Tá com um consumo Médio de 12 12.5 Quilômetros Por litro Tá? Então Tá me surpreendendo Em todos os aspectos Mais uma coisa Que eu pude perceber No carro Como eu disse pra vocês Vocês sabem né? Eu não fiz Nenhuma revisão No carro ainda Né? Não troquei Nem o óleo O óleo só precisa Trocar com ali Ó Ao 127.800 Né? Então Eu percebi Que quando eu ligo Ele pela manhã Bom pessoal Eu tava Falando Eu ia falar Sobre outra Questão Que eu percebi Do carro Mas daí O vídeo Cortou Eu já tô Voltando Agora Tô Voltando Aqui Fiz o retorno Ali atrás Tô Voltando Aqui numa boa O que que eu quero dizer Vocês sabem Que eu não fiz nada De revisão Nesse carro O óleo Vai ser trocado Aos Um pouquinho Mais frio E eu ligo Ele Ele liga Perfeito Se eu engatar Uma marcha Já sair andando Com ele frio Ele sai andando Sem falhar Só que parece Que a lenta dele Não fica Aquela lenta Reguladinha Sabe? Bem alinhadinha Então É uma percepção Que eu tive Não sei se isso É uma questão Da injeção EFI Né? Eu não tenho Muito conhecimento Eu conheço Muito mais De carburador Que já tive Carros carburados Mas não tive Nenhum carro Com injeção De um bico Né? Então essa EFI Pra mim É uma novidade Então eu não sei Se isso é uma Se ele precisa De alguma regulagem Né? Como eu falei Ele não rateia Ele não é Ele não Se eu quiser Sair andando Ele sai Só que Se eu deixar ele parado Ali Ele fica dando Uma rateada Por uns 10 segundos Na lenta dele Essa foi outra coisa Que eu pude perceber Né? Isso daí Eu vou conversar Com o Dani Ver o que o Dani Acha sobre isso Né? Daqui a pouco Pode ser uma Questão de percepção Errada da minha parte Né? Até se vocês Puderem compartilhar Aí alguma informação Como que é A primeira partida Desse carro Né? Ele liga Mas ele não fica Aquele reloginho Ele demora uns 10 15 segundos Para ficar um reloginho Talvez seja uma bobagem Na minha cabeça Então peço a ajuda Dos amigos Aí para Quanto a isso Aí ó Borracharia Bem pertinho Da BR Ó Aberta No domingão Então é isso Eu não esperava Partilhar com vocês Um por semana Olha aí ó Vou dar uma parada No vídeo Para vocês verem Uma das coisas Que eu gostei Eu estou aí Na BR-101 Né? Ó Vou baixar Quarta marcha Ok? Está ali ó 70 km por hora E vou colocar Uma terceirinha Vamos ver? Ó Terceira tá? Quarta E não vou botar A quinta Vou botar A quinta agora Puxadinha bacana Né? Hã? Olha aí ó Mais uma pausa Quarta Terceira Quarta